Eu vou de banda, vou devagar e de bandinha eu chego lá Não tenho pressa, não vou correndo Vou de bandinha que é pra não me machucar Por isso eu vou, eu vou, sempre de banda, de banda Um pé aqui e outro pé chegando lá Eu vou, eu vou, de banda, de banda Pisando firme que é pra não escorregar Por isso eu vou, eu vou, sempre de banda, de banda Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá Eu vou, eu vou, de banda, de banda Vou devagar e de bandinha eu chego lá Não tenho pressa, não vou correndo Vou de bandinha que é pra não me machucar Por isso eu vou, eu vou, sempre de banda, de banda Um pé aqui e outro pé chegando lá Eu vou, eu vou, de banda, de banda Pisando firme que é pra não escorregar Por isso eu vou, eu vou, vou de bandinha Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá Ora se chego E ainda vou de bandinha que é pra não escorregar Pisando de banda que não caixa o chinelo Eu vou, eu vou, de banda, de banda Vou devagar e de bandinha eu chego lá Não tenho pressa, não vou correndo Vou de bandinha que é pra não me machucar Por isso eu vou, eu vou, sempre de banda, de banda Um pé aqui e outro pé chegando lá Eu vou, eu vou, de banda, de banda Pisando firme que é pra não escorregar Por isso eu vou, eu vou, vou de bandinha Nessa pisada, meu amigo, eu chego lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou